Não é que me mandaram um negócio interessante? Frases que só brasileiro entende. Presta atenção. A porta dormiu aberta. Como que é? Como que é? Outra. Aí vem outra. A luz dormiu acesa. É, vai entender. Outra. Você segue reto toda a vida, tá? Não para mais não. Segue até morrer. Fiquei preso do lado de fora. Quem nunca disse? Rapaz, fiquei preso do lado de fora. Não conheço, mas sei quem é. Escuta só pra você ver. Vou só esperar o sol esfriar pra mim poder ir. Você já pensou o sol esfriar? Não vi nem o cheiro. Você já pensou? É só no Brasil mesmo. Não, duvido existir em outro lugar. Só no Brasil. Deixe.